Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a corticoterapia nas gestantes que estão em ameaça de parto prematuro. Qual é o benefício disso? Quem é que deve fazer? Antes disso, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa aí nos comentários suas experiências para que mais famílias possam ter acesso a esse conhecimento. Bem, a corticoterapia está indicada em gestantes que iniciam um trabalho de parto prematuro ou que tenham a possibilidade de interromper a gestação, ou seja, de evoluir com o parto dentro de um prazo de 7 dias. Então, se por qualquer motivo, e aí estarão as causas de prematuridade espontânea ou as eletivas. Eu falo isso em outro vídeo, os tipos de parto prematuro. A espontânea, só revisando aqui, é aquela mulher que entra em trabalho de parto e simplesmente evolui com parto, independente da vontade médica. E a eletiva é aquela prematuridade que, por algum problema, normalmente da gestação, é indicado interromper a gestação. Isso através de um parto cesariana ou mesmo da indução do parto normal, de medicações que a parturiente vai evoluir com parto através da indução, de maneira artificial. Então, se existe essa expectativa de você ter o parto dentro de 7 dias e o seu bebê tem entre 24 e 34 semanas, 33 semanas e 6 dias, que é antes de 34 semanas, entre 24 e antes de 34 semanas, está indicada a corticoterapia. É ideal, mais adequado, que esse corticoide, que pode ser a beta-metasona ou a dexametasona, e isso aí, se uma ou outra vai depender do esquema de ciclos, de doses, que essa corticoterapia seja terminada pelo menos 24 horas antes do parto. Então, a última dose de corticoide que você tomou do esquema deve acontecer 24 horas antes do parto. E pra que, Daniel, que a gente está usando esse medicamento nas gestantes? Bem, isso tem como objetivo reduzir a imaturidade pulmonar dos bebês. O que se percebeu é que as mulheres que evoluíam com parto prematuro, quando recebiam doses de corticoide, os bebês prematuros nasciam e tinham menos desconforto respiratório. Eu já falo isso aqui em outros vídeos da prematuridade. O bebê prematuro tem algumas possibilidades, consequências deletérias. E o desconforto, a imaturidade pulmonar é uma das campeãs. Então, utilizar o corticoide antinatal, que é antes do parto, é muito importante pra reduzir morbidade, problemas do bebezinho prematuro. Esse bebê vai nascer com a probabilidade, isso não garante que seu bebê não vai ter desconforto respiratório e problemas pulmonares. Não, isso reduz a probabilidade. Vai ter menos risco do seu bebê ter problemas respiratórios. E isso vai diminuir a chance do bebê ser entubado, de ficar respirando com a ajuda de aparelhos. Vai reduzir o tempo. E se for entubado? Vai reduzir o tempo de ventilação mecânica. Esse bebê vai sair mais facilmente da UTI. Esse é o objetivo, tá bom? Então, é importante que você utilize esse esquema de corticoide, se existe a condição de parto prematuro dentro desse intervalo de idade gestacional que eu citei. Se esse conteúdo foi relevante pra você, não esquece de deixar nos comentários suas experiências, dúvidas, além de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra que mais famílias tenham acesso a essa informação.